Salve galera saiyajins, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragon Ball Shimbodokai, episódio 3 agora, o capítulo 3 se inicia. Gostaria, é claro, de agradecer a todos vocês pelos comentários que vocês fizeram no último vídeo, vocês me passaram várias caos, me ensinaram a não ser burro aqui nesse jogo, onde eu finalmente aprendi a como fazer as lutas ramificadas aqui. E realmente, era só eu usar meus olhos, porque olha só, nessa segunda luta, se eu tirar um B, eu vou pra frente, mas se eu tirar um A, eu vou pra cima, entendeu? Agora eu entendi, tá vendo? Eu também tenho cérebro, por mais que não pareça. Obrigado a todos pelos comentários e por terem me ensinado. E tá tocando a musiquinha muito gostosa aqui, de Dragon Ball Shimbodokai 3, e essa música é a música do modo história, quando você tá voando lá pelo mapa, né? Que delicinha. Muito bem, chega de enrolação, não se esqueça que o seu like é muito importante, então dropa um likezinho pra ajudar. Se for novo, se inscreva no canal. E meus manos, alguém comentou que eu posso esquipar isso aqui apertando Start. E realmente, o jogo tá em inglês, a gente não tá lendo nada aqui, mas, além de eu gostar de ver sprites aleatórios de frente um pro outro, Tipo, eu gosto de ver Ultimate Gohan do nada, de frente com o Kibitoshin e do nada com o Kula. Então é por isso que eu deixo, mesmo eu sabendo que posso esquipar. E também porque, tipo assim, cara, esse jogo ele é bem curto. Então tudo que eu puder fazer pra enrolar um pouquinho a gameplay que seja, eu vou fazer, entendeu? Então, é basicamente só por conta disso, tá? E o primeiro episódio teve metade das views, ou melhor, o segundo episódio teve metade das views do primeiro. Mas tudo bem. Essa série, por algum motivo, já começou melhor que a série do Tenkaish Tag Team. Mesmo o Tenkaish Tag Team sendo melhor. Eu vi alguém comentando aí que, tipo, nem gosta muito desse jogo, nem gosta, assim, dessa série. Mas a pessoa vê a thumbnail, acha a thumbnail bonita e clica. Se não assim, então eu vou tentar fazer uma thumbnail bem mais bonita ainda pra esse vídeo aqui. Vocês vão ver. Confio que eu vou conseguir. GG, boa, boa, boa. Galera, só queria avisar vocês que hoje tem live de God Hand Modo Impossível. O famoso God Hand Angra Revenge. Eu já fiz a vida dele aqui no passado, no canal de live, na verdade. E eu trouxe um vídeo de análise desse mod, tá? Então eu vou continuar a canal live que eu fiz há tempos atrás, tá bom? E eu gostaria que vocês... Pô, sei lá, mano, dá uma forcinha. Pô, God Hand. As minhas lives de God Hand sempre dão tão fraquinho. Se o pessoal não aparece. Estou triste. Ontem eu zerei. Melhor, zerei não. Ontem eu joguei a beta 11 do Tenkaish 4, né? Fazia tempo que eu não jogava em live. Uma live muito bacana, me diverti bastante. E eu tive uma ideia muito boa de um vídeo que eu vou fazer aqui pra vocês. Não essa semana, porque essa semana eu já estou com todos os vídeos prontos, tá? Mas eu estou aí planejando. Na semana que vem eu trazer um vídeo bem bacana sobre... O Tenkaish 4 de Play 2, tá? Não Tenkaish 4, Tenkaish 4. Então só esperem aí. Vai sair um vídeo bem legal sobre a beta 11, que é a beta mais recente. E ainda falando sobre Tenkaish 4, talvez vocês... Nem todo mundo saiba, né? Mas deve ter alguém aí que já deve ter visto. A galera da equipe Tenkaish 4 já lançou meio que um teaser trailer sobre a próxima beta. Do que vai ter na próxima beta aí. Coisa boa, mano. Vocês vão ver aí. Vocês vão ver aí o negócio bom. E hoje eu estou conversando pra caramba. 10 da manhã. Gravando aqui rapidinho, que eu vou treinar já já também. E eu não trouxe minha garrafa d'água pra ficar aqui. E meu café já acabou. Tinha um restinho e eu estava frio. Nossa, café frio. Ah, que ódio. Tá, então pra eu poder fazer essa missão aqui de baixo... Eu tenho que tirar um B aqui no freezer. Mas como é que eu vou tirar um B, mano? Tipo, eu tirei um A. Talvez pra eu tirar um B eu teria que perder mais HP, né? Mas assim, pra poder fazer 100% tem que, né? Fazer essas coisas aí. Alguém pode me dizer aqui quantos capítulos são esse jogo? Eu esqueci. Não sei se são 12. Alguma coisa assim. Esqueci quantos capítulos são. Então a gente já tem uma quantidade até interessante de episódios já pré-definidos, né? Pra gente fazer aqui. Tô fazendo um capítulo por exemplo por vídeo, né? No way to run. Nossa, o cara só vai caindo, né? Só cai e é isso aí. Esse céu tá com a cara um pouco engraçada aqui, se vocês me permitem falar. Esse céu vai tá cheiradão, viu, mano? Muito bem. Vamos ver o que é que vai ter de luta aqui ainda. Gotenks. Nossa, pior que tem muita batalha ramificada ali embaixo, né? Muita mesmo, mano. Ó, ali tem o Team Gohan. Ali tem o... Aqui tem o Piccolo, né? Eu tô apontando como se vocês estivessem vendo, né? Aí tem o Goku ali também. Tem o Vegeta. Esse outro eu não sei o que é. Mas depois do Gotenks, eu acho que é o Kula. Kula Primeira Forma? Parece o Kula Primeira Forma. Meu Deus, Cell vs Gotenks. É... Mano, mas... Cell vs Gotenks, mano. Esse jogo aqui é... Esse jogo é muito diferenciado, mano. É muito diferenciado. Essa saga e esse aqui tá bem... Ó, meu amor, meu amor. Eita, com o TP, mano. O que que é, Ilson? O que que é isso, Cell? Nossa, o Cell tá muito desumilde, mano. Mas o que é isso que tá preso aqui no computador, mano? A gente viveu pra ver o Cell lutando contra o Gotenks, né? Ah, mano. Por que que quando é eu... Nossa, velho. Mas que dano. Que dano gostoso que deu essa... Essa... Perfect Barrier. Aí dá pra tirar um Z. Um Z de... Não sei. Z de que, rapaziada? Beleza. E agora? Nossa, o Kuririnho, na verdade. Nossa, parecia muito Kula. Sabe? Aquela cabecinha ali meio redondinha, sem cabelo. Mas peraí. Não, mas aí Cell versus Kuririnho, mano... Ah, não, não. Aí... Me perdoe, mas é falta de respeito, cara. Não, 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 não. Cell versus Kuririnho, aí já é falta de respeito. Aí já é uma falta de consideration muito grande. Olha lá, hein. Olha lá. Cell versus Kuririnho e isso aí não apoio, não. Tá até no site errado essa luta aqui, ó. Eu acho engraçado que o Kami é arrumado a dar vários hits nesse jogo, né? Olha o templo do Kami ali. Que belo modelo 3D. Ah, não, é verdade. Isso aqui é barreira. Minha mente é ele fazer o golpezinho lá do Freeza, do Rudeijinho. Mano, como é que agarra nesse jogo que eu não sei? Porra, bicuda. Ô, Cell, eu sei que a cabeça do Kuririnho é meio... É meio lisa, meio, né? Assim, ó. Mas calma lá, né, meu padrinho? Calma lá. Você não pode chutar bola de vôlei, mano. Professor de Educação Física não aprova isso. Muito bem. Dois novos itens estão disponíveis no shopping. Olha que coisa boa. Android 18. Ah, agora faz sentido, né? Não, na verdade não faz sentido porque eu já estou com ela absorvida. Ok, ok, ok. O que está acontecendo aqui? Ah, esse jogo não faz sentido. Ah, esse jogo não faz sentido. Ai. Modo história diferenciado, meus amigos. 18, chega mais aí pra ver aqui o negócio. Ah, por que que o... O range do ataque acaba tão cedo? Talvez eu ataque ela com o Kamehameha. A impressão que dá é que o tempo de Kamehameha tá se mexendo. Ei, mas não perdi nenhum lutar ainda não, ó. Não vou começar a perder agora, né? Bora, de trabalho, né? Nossa, mano. Eu quase fui de Comis e Bebs. Eu quase fui de Arraxa pra cima. Eu quase fui de Americanas. Eu nunca falei pra ver as estrelas ali no céu. Ah, e pra atirar um B é só me evadando pra caramba. É muito papo furado, mano. É muito papo furado. Tá, mais dois itens estão disponíveis no shopping. Agora eu vou enfrentar eu mesmo. Não, não. Quer dizer, eu não vou mais usar o céu, né? Peraí, peraí. A Vidéu. Vidéu e o Tingo Han. Bom, análise. Análise. Aí as lutas fazem sentido, cara. Só o mapa que tá um pouco equivocado, né? O mapa que tá um pouco equivocado. Segura. Segura. Ah, mas eu... Nossa, eu tenho um nojo disso nesse jogo. Tu faz um especial mó grandão. Aí a CP fica andando de um lado pro outro. Ih, não me acerta. Ah, me poupa. Peraí. Esquiva desse ataque agora a essa distância, burrão. O que eu quero ver. Erou. Ah, não faça isso. Ah, passa bem do lado. E ele vai caindo, né? Ele vai caindo. Meu Deus, mano. Mano, a cara desse Gohan aqui, velho. Nossa, a cara desse Gohan aqui. Que psicopata, mano. Eita, hein, mano. Esse Gohan aí não gostei não, viu? Esse Gohan pescou tapa aí. Eu não gostei, não. Ah, peraí. Vou lutar. Não. Peraí, mas o que? Eu vou usar quem aqui? Ah, eu vou usar o Goku, né? Aparentemente eu vou usar o Goku. Goku caiu quem versus Gohan? Especial de dois? Ah, por que não, né, mano? Mais justiça que isso? E aí, filhão? Ih, tomei. Ai, mamei. Ih, não queria. Põe, segura essa Genkidama aí, ó, filhão. Ah, não tanca. Ah, ladrãozinho. Criança imunda. Nossa, mas gasta muito o Ki da TP dessas coisas, mano. Filhão, a Genkidama aí, ó. Será que ele sabe que é só jogar uma bola de energia em que o ataque para? Ah, mas que saco. Dá muito TP, velho. Ô, Gohan. Aê, tava conseguindo transformar, velho. Nossa, que saco, velho. Ah, it's over. Ah, tem que apelar, né, mano? O cara não consegue, o cara não se engana aqui no combo, o cara faz o quê? Ele põe as mães para cima, junta uma bolona e joga nos caras, velho. Num tanca. É isso aí, padrinho. É a pela em especial ataque. It's over, rapaziada. Esse é o fim do capítulo 3. E eu deixei muitas lutas para trás, porque, né, eu sou um incompetente. Próximo episódio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar seguir uma linha diferente do modo história, tá? Para tentar dar uma diferenciadinha. Mas, enfim, meus bons, eu creio que basicamente seja isso. Para você gostar desse episódio, esse foi o capítulo 3. Vejo vocês no próximo. Não se esqueça que é novo toda terça e sexta-feira. E já para garantir, eu vou gravar o capítulo 4 agora. Muito obrigado, valeu, é nóis. E falhou.